Mike Stark foi conhecido como o enérgico e potente primeiro baixista do Alice in Chains. Mas por que ele saiu da banda? Como que foi a vida dele após o Alice in Chains? Como foi o último encontro dele com o vocalista Lane Staley, já que o Mike foi a última pessoa a ver o Lane com vida? E como que o Mike conseguiu lidar com isso? Ou melhor, não conseguiu. E quais foram as circunstâncias da morte do Mike Stark que teve seu corpo encontrado pelo Travis Mix do Days of the New? Enfim, todas essas perguntas eu vou responder nesse vídeo, então fique aqui comigo que esse vídeo está bem interessante. Olá, eu espero que seja tudo bem contigo. Meu nome é Yara e caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve. E agora vamos de Mike Stark. Michael Christopher Stark nasceu no dia 4 de abril de 1966 em Honolulu, no Havaí. Quando seus pais separaram, o Mike foi morar com o pai, o John Stark, até se mudar para Seattle aos 9 anos de idade. O pai do Mike deu o primeiro baixo para ele e o Mike formou a sua primeira banda chamada Cypress, com um amigo. O Jim Hacker, um amigo de infância, disse que eles ouviam o Jimi Hendrix e o Ivan Raylan e o Mike dizia que quando crescer ele queria ser um astro do rock igual eles. Ele sabia exatamente o que ele ia ser, ele nunca teve dúvida. Mais tarde na escola, ele tocava numa banda chamada Saro, que eu citei no vídeo sobre o início do Alice in Chains, e o Mike já era famosinho na escola por ele ser baixista dessa banda. Nessa época, ele já tinha fama de conquistador. Depois do Saro, o Mike entrou para o Dipsy Rose, banda que o guitarrista Jerry Cantrell também tocou por um curto período. E como eu falei no vídeo sobre o início do Alice in Chains, o Mike saiu do Dipsy Rose por causa de um bate-boca com outro integrante da banda, por causa de uma menina que ambos tinham interesse. E no fim isso não foi tão ruim, porque quando o Jerry começou a fazer um som com o Sean, o baterista, ele logo de cara já pensou em chamar o Mike para ser baixista. E o Sean também já conhecia o Mike, porque ele namorava com a Melinda, que era a irmã do Mike Star. No Alice in Chains, o Mike participou dos álbuns Facelift, Sap e Dirt, e ele saiu da banda no meio da turnê do Dirt. Durante o seu período na banda, o Mike se tornou dependente químico pesado e teve algumas condutas não muito legais. Ele foi pego várias vezes vendendo ou trocando ingressos de cortesia, passes de backstage ou nomes na lista por drogas ou dinheiro. Existem diferentes versões para a saída do Mike e do Alice in Chains. A empresária Susan Silver disse que os três outros membros da banda decidiram por conta própria despedir o Mike. O Randy Beard, que trabalhava nas turnês do Alice in Chains, ele disse que a banda já estava há um tempo pensando em demitir o Mike. Fontes especulam que o seu desejo por mais direitos autorais, o seu comportamento, o uso de substâncias, embora todos ali usassem, essa questão da venda de ingressos, tudo isso contribuíram para a sua saída da banda. Ao longo dos anos, o Mike lhe deu várias explicações sobre a sua saída da banda. Ele disse para um amigo que o Jerry não gostava dele e queria ele fora da banda. Também disse que a Susan Silver chantageou ele para que ele saísse da banda. Embora isso não pareça ser verdade, porque a Susan na época chegou a discutir com o Biro, achando que ele estava tirando o Mike de perdedor. Para o seu biógrafo, o Mike disse que ele que quis sair da banda e que ele informou os caras da banda antes dos shows aqui no Brasil, no Óleo de Rock de 93. E que ele acreditava firmemente que isso seria temporário. Já para o escritor Mark Yarm, o Mike disse que foi demitido não só por revender ingressos na torneia do Van Rayland, mas também porque o Jerry tinha ciúmes dele por ele ganhar mais atenção das mulheres. E que ele foi até escolhido o gato do mês numa revista. Anos depois, ele participou do programa Celebrity Rehab e ele disse que ele foi demitido da banda, que ele jamais sairia e que ele ficou com o coração partido. Na época, a banda disse publicamente que o Mike tinha saído por conta própria. O vocalista Lance Telly disse para a revista Rolling Stone, de fevereiro de 94, que rolou uma diferença de prioridades, que os três da banda queriam continuar a torneia e o Mike quis ir para casa. Bom, o Laney foi quem mais sentiu a saída do Mike, porque eles eram muito amigos. Inclusive, o Laney foi o único da banda que manteve contato com o Mike. E o Mike foi a última pessoa que viu o Laney antes dele morrer. O último show do Mike Star com Alice in Chains foi no dia 22 de janeiro de 93, no Hollywood Rock. Lembrando que eu tenho um vídeo só sobre essa edição bombástica do Hollywood Rock, que também teve Nirvana, L7, Red Hot Chili Peppers. Nesse último show, o Randy Beardle disse que o Mike estava chorando nas últimas músicas, embora isso não apareça nas imagens. Nessa época, a dependência química do Mike estava bem séria, e depois desse show, ele teve uma experiência com o Kurt Cobain e o Laney Stelly. No dia em que eles me chutaram, eu falei, Cobain me deu um pico, Laney me deu uns dois picos antes. Então, Kurt me injetou, depois Laney mais uma vez. Na mesma noite, eu morri por tipo uns 11 minutos. Morto por 11 minutos, o Laney disse. Quando acordei, estava molhado de suor e num lugar diferente. Estava no banheiro, e o Laney só me deu um soco na cara chorando. Durante a passagem do L7 Chains no Brasil, eles também fizeram um passeio de helicóptero, e nesse passeio, o Mike teve que vomitar para fora do helicóptero no meio do voo, provavelmente por causa de uma crise de abstinência. O Mike teve dificuldade em se ajustar à vida depois do L7 Chains. Além do seu vício ter se agravado, aqueles que conheceram o Mike dizem que ele nunca superou ter saído da banda, que anos depois de ter saído, ele ainda se apresentava como o Mike Star do L7 Chains. O Mike foi contratado para tocar baixo no Sun Red Sun, a nova banda formada pelo guitarrista Al Romano, que tinha o Ray Gillen, o ex-vocalista do Black Sabbath. Infelizmente, o Gillen tinha contraído a AIDS e não conseguiu terminar de gravar os vocais. Ele faleceu em 3 de dezembro de 1993, aos 32 anos. Em 12 de abril de 1994, o Mike foi preso por tentar roubar bagagens no aeroporto de Houston e por posse de substâncias ilícitas e comprimidos. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas perceberam o suspeito pegando malas da área de retirada de bagagens do aeroporto e tirando itens de dentro delas para colocá-los em outras malas e trocando as etiquetas das bagagens. O Mike, que no momento estava sob efeito de drogas, ele disse para o amigo dele, Rudolf, que a companhia aérea tinha perdido as bagagens dele. E para o outro amigo, para o Jason Butino, ele disse que achava que estava abrindo a própria mala. Segundo registros do tribunal, ele passou 90 dias preso. Provavelmente foi nessa época que o Mike foi até o apartamento do Mark Lennigan em busca da substância que ele usava. Na autobiografia do Mark Lennigan, ele fala o seguinte sobre o Mike. Pelo tempo que passamos juntos, eu não sabia que Star era um junk, só uma figura estranha, não super inteligente, mas com um talento questionável para tirar proveito das pessoas. Um trambiqueiro e vigarista de segunda categoria. Nessa ocasião, o Mike apareceu no apartamento do Mark Lennigan usando só uma camiseta branca, uma cueca boxer também branca, com uma mancha marrom atrás da cueca. E descrava bem frio nesse dia também. Aí o Mark Lennigan disse para o Mike que não tinha o que o Mike queria. Nisso, o Mike pediu para usar o telefone, foi até a cozinha do apartamento e o Lennigan ficou escutando o Mike falar no telefone. Aí o Mike falava com a pessoa, ah não, ele não tem nada aqui não. Há dinheiro? Não sei se ele tem dinheiro. Aí logo na sequência, o Mark Lennigan disse que precisava sair e botou o Mike para fora do apartamento. Trancou a porta e o Mike ficou ainda pedindo para entrar no apartamento. E o Mark Lennigan ficou dentro do apartamento, sentado no sofá, com uma pistola na mão, caso a situação saísse do controle. Segundo seu amigo Rodolfo, quando o Mike estava sóbrio, ele era um grande cara, um cara muito legal. Mas quando ele estava sob o efeito de substâncias, ele era completamente diferente. Em algum momento, nos meados dos anos 90, o Mike mencionou o interesse de escrever um livro contando a história dele. Em julho de 98, ele conheceu o jornalista John Brandon. Depois do lançamento do box set Music Bank, do Elson Chains, em 99, o Mike pediu para o Brandon que o ajudasse a produzir o videoclipe para Fear the Voices, que é uma música do Mike, usando o material da coleção particular do Mike de 25 fitas de vídeo, com imagens que ele gravou quando ele estava na banda ainda. O clipe foi feito, ele foi enviado para a banda, para os empresários, para a gravadora, mas ele nunca veio à tona. Enquanto eles trabalhavam no clipe, o Mike perguntou para o Brandon se ele não escreveria o livro. Para o projeto, o Brandon entrevistou o Mike, a sua família e alguns amigos. Publicado em 2001, sua biografia é caracterizada pela mais escrita e pesquisa rasa, com várias imprecisões, assim como a biografia do Lene que eu falo nesse vídeo. Inclusive, ambos os autores tinham se juntado para fazer uma cinebiografia do Lene, mas esse projeto foi barrado pelo Alice in Chains. Em maio de 2003, o Mike e seu pai, John Starr, que também era viciado, eles embarcaram de Los Angeles para a Salt Lake City. Durante o voo, uma comissária de bordo viu o John tentando injetar uma agulha em seu filho. O piloto foi informado e as autoridades locais foram avisadas. Assim que o avião pousou, dois policiais entraram no avião e levaram pai e filho até a delegacia do aeroporto. Mike e o pai foram presos e uma agência de fianças local pagou pela fiança de Mike. O Mike e seu advogado de defesa, eles decidiram que o Mike se declararia culpado pelas acusações de posse de substâncias controladas. O advogado, o promotor e o juiz assinaram o acordo. Porém, o Mike não apareceu no tribunal para receber a sentença. O juiz emitiu um mandado de prisão e determinou a fiança de 20 mil dólares. Esse mandado voltou a assombrar o Mike anos depois, quando ele estava perto da sua morte. Em 2009, o Mike foi à loja do Evan Shelley, um baixista que o ajudou nas composições do Dirt. Sobre esse fato, eu explico no vídeo sobre o Dirt. Segundo o Evan, primeiro o Mike entrou na loja, pediu desculpa por não ter dado a ele os créditos no Dirt. Depois ele veio falando que achava que o Alice in Chains devia milhões de dólares a ele. E ele estava tentando descobrir como obter dinheiro da banda. O Evan teve que lembrar o Mike que, na verdade, ele não contribuía muito nos processos de composição da banda e que ele deveria checar os seus contratos, que na época ele deve ter vendido os direitos autorais dele. E encorajou o Mike a seguir sua vida. No início de 2010, o Mike voltou à vida pública no programa de TV Celebrity Rehab. Segundo a sua biografia para o programa, ele já tinha passado por tratamentos de reabilitação 30 vezes. E demonstrou que a culpa do seu último encontro com o Lane, que faleceu em 2002, ainda pesava em suas costas. Relembrando a sua overdose no Brasil, ele diz que o Lane salvou a sua vida e ele deixou o Lane morrer. No programa, ele também falou com a mãe do Lane, dizendo que na véspera da morte do Lane, ele gostaria de ter percebido que o Lane estava morrendo, que ele deveria ter chamado a polícia. Mas o Lane disse que se ele fizesse isso, ele nunca mais falaria com ele, mas que mesmo assim ele deveria ter feito. Ele ficou irritado porque eu estava muito chapado. Ele costumava ficar furioso comigo quando eu tomava comprimidos. Ele dizia, você fica um idiota com esses comprimidos. Então eu fiquei furioso com ele e disse, tá legal, eu vou embora então. E as últimas palavras dele para mim foram, desse jeito não, não vai embora sim. E eu o deixei lá sentado. Suas últimas palavras foram, assim não. O amigo Rodolfo acredita que o Mike nunca superou isso e se culpou pelo resto da vida. Depois que as gravações do programa terminaram, ele participou da série Sober House. Ele ainda tocou com os alunos da School of Rock, com o ex-baterista do Gunner Roses, o Steven Adler, e o antigo guitarrista do Keys, o ex-Frelly. O Mike estava voltando a se envolver com música. Segundo uma entrevista, ele disse estar colaborando com o guitarrista do hip-hop, o Whitey Kirste, com quem gravara 11 faixas. Ele também mencionou um outro projeto com a cantora Leiana, que ele estava gravando a música Cool Thing, um cover do Sonic Youth. A Leiana, ela disse que essa foi a primeira gravação sóbria do Mike, em cerca de 20 anos, e que foi a última gravação dele. Os primeiros sinais do Mike, depois dos tratamentos e dos programas, foram bons. Durante o programa de entrevista Loveline, o Mike, ele parecia feliz em falar da sua família, em especial da sua mãe, que ele tinha recentemente comprado uns móveis para ela, ele estava orgulhoso com isso. Ao falar sobre o show Beneficente, que a Nancy, a mãe do Lane, organizava todo ano em memória do Lane, ele disse que tinha interesse em montar uma banda para o evento. Ao ser questionado sobre a possibilidade de se reunir com o Jerry e com o Sean, ele disse que os dois eram como irmãos para ele, que estavam sempre no coração dele. E que se eles o chamassem para tocar junto, ele toparia com certeza. No final de 2010, ou início de 2011, o Mike se mudou para a Salt Lake City, para começar a tocar com o Travis Mix, do Days of the New. Na noite de 17 de fevereiro de 2011, o Mike estava no banco do passageiro, e o Travis estava dirigindo uma van. Aí a van foi parada por um policial, porque o Travis fez uma curva e passou em cima do canteiro, e o Mike estava sem cinto de segurança. Segundo o boletim de ocorrência, o Mike lhe disse, viu seu guarda, o senhor já ouviu falar no Alice in Chance? Eu era baixista deles. Estamos aqui em Utah, eu e o Travis montando uma banda nova. O policial então fez a verificação de antecedentes do Travis e do Mike, e multou o Travis por dirigir com habilitação suspensa. Mas com o Mike a coisa complicou um pouco mais. Lembra aquela vez lá que o Mike não compareceu em uma audiência, e o juiz determinou um mandado de prisão e uma fiança no valor de 20 mil? Então, agora a conta chegou e o Mike foi preso. Ele foi solto com base nas novas acusações, e com a condição que ele comparecesse na audiência. E alguém pagou a fiança de 20 mil dólares. E eu queria pedir desculpa aqui no vídeo do Days of the New, eu disse que o Mike morreu na casa do Travis, porque quando eu li a biografia do Alice in Chance, me deu a entender isso, que eles estavam morando juntos. Mas para fazer esse vídeo, eu pesquisei no jornal da cidade de Salt Lake, na época da morte do Mike Starr, e eu consegui outras informações, outros detalhes, sobre a morte do Mike, que não estavam tão claras. Então, eu acabei juntando as informações para deixar a coisa um pouco mais clara. Então, assim, o Travis Mix, ele conheceu um músico chamado Spencer Hoddan, na reabilitação, e se tornou amigo dele. Aí, o Travis apresentou o Spencer para o Mike. E o Mike e o Spencer, eles estavam morando juntos na casa do Spencer, há cerca de seis semanas. O Mike e o Travis, que estavam fazendo um som juntos, eles estavam usando o estúdio de gravação no porão dessa casa do Spencer. Na noite anterior, e no dia da morte do Mike, o Travis Mix e a Micaela, eles estavam dormindo nessa casa, e pelo que deu a entender, só estavam os três na casa, a Micaela, o Travis e o Mike Starr. O Travis e a Micaela, eles passaram a noite arrumando as malas para uma viagem no dia seguinte. E por volta da meia-noite, a Micaela foi até o banheiro no andar de cima, que era do lado do quarto do Mike, e ela viu o Mike escutando música e tentando dormir. Segundo o boletim de ocorrência, o Travis, ele tentou acordar o Mike por volta de cinco e sete da manhã para ele seguir em viagem. O Mike, ele foi descrito como sonolento, mas ele respondeu o Travis. E essa foi a última vez que ele foi visto com vida. O motorista, ele devia passar para pegar eles ali naquela manhã, e ele acabou não aparecendo. Então, o casal, ele acabou dormindo de novo. Aí, quando eles acordaram, por volta das treze horas, eles encontraram o Mike deitado na cama, desacordado do lado do laptop. O Travis, ele ligou para o Spencer, o dono da casa, veio polícia, veio bombeiros, mas não tinha nada que se pudesse fazer. O Mike, ele já estava sem vida. O Mike Starr, ele tinha 44 anos. O Travis Mix, ele disse à polícia que o Mike estava em recuperação do vício, mas especulou que a pressão de voltar à música e cair na estrada pudesse ter sido demais para ele. O Mike, ele vinha tomando vários comprimidos controlados e, possivelmente, ele fez uma combinação entre eles que foi fatal. Em seu memorial, amigos e familiares estavam presentes. Alguns deles deram depoimentos, como o Ken Kramer, que era a guitarrista do Saro, que disse se lembrar dele apenas como uma pessoa incondicionalmente amorosa. A Shana LaFrent, que era namorada do Andrew Wood, também deu seu depoimento. E o Jerry Cantrell também falou no memorial, lembrando das coisas boas que eles tinham feito juntos. E é isso. Eu recomendo que você assista aos vídeos que eu citei aqui nesse vídeo, porque as histórias vão se complementando. E obrigada por assistir até aqui. Um ótimo nonô e até a próxima.